Olá, meu nome é Fabiano Cafuri, a gente está aqui nesse dia lindo em Lisboa, às margens do Tejo, e a gente vai falar sobre poesia, dar uma caminhada linda, Pedras, Fernando Pessoa, com Daniela Belmiro. Vem comigo que tá lindo! Legenda Adriana Zanotto E como prometido pra vocês, eu estou aqui com a Daniela Belmiro, minha queridíssima amiga, muito feliz nesse dia ensolarado em Lisboa, às margens do Tejo, com essa ventania que eu espero que não atrapalhe o nosso áudio, o nosso programa, pra gente falar sobre poesia, né Dani? Sobre palavras e poesia. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Conta aí pra gente um pouco do que a gente vai ver aqui hoje, aonde a gente tá, e abre esse nosso programa com as belas palavras e fala pra gente um pouco disso. Pra começar, a gente tá aqui nos versos do Alberto Caeiro, o Tejo é mais belo que o Rio da Minha Aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o Rio da Minha Aldeia, tá aqui, e o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que tá muito presente em Lisboa, tem a casa dele no Campo de Orique, com um acervo pessoal, então ele é uma influência, eu acho, que tá no ar, né? Respira também a pessoa, mas também uma poesia que eu acho que é de Lisboa, Lisboa pra mim é uma cidade muito poética. E as pessoas usam muito a cidade, os muros, as ruas, o chão, pra escrever, se expressarem, você vê muito isso pela cidade, né? É, eu tenho sempre esse olhar, eu gosto muito de ver a cidade como um oráculo, né? Eu chamo de A Voz da Cidade, cada cidade tem uma voz própria, e eu tenho uma coleção enorme de fotos, de grafite, de arte de rua, e aqui em Lisboa, especificamente em Portugal, eu vejo uma poesia, uma coisa diferente, até no uso da língua portuguesa, pros meus ouvidos e pros meus olhos brasileiros, o português europeu soa poético, já por si, e Lisboa tem isso, né? Então, sim. E conta pra gente aí um pouquinho do que você trabalha, como é que é a palavra no seu trabalho, a sua profissão? Eu tenho um poema que começa com o verso, que diz tudo parte da palavra, e eu acho que pra mim é isso, eu o tempo todo lido com palavra, eu trabalho boa parte do tempo com tradução, eu sou poeta, de um tempo pra cá eu comecei a expandir essa coisa do poeta pra artista, porque eu trabalho com muitas mídias, mas no fundo é sempre palavra, quando eu bordo, eu bordo o texto, quando eu pinto, eu pinto o texto, quando eu fotografo, eu vou atrás do olhar onde tem o texto, então a palavra pra mim tá presente o tempo todo. Então vamos mostrar pra eles aí um pouquinho do que tá escrito aqui no chão, que ela acabou de recetar pra gente, e a gente vai seguir dando uma volta, fazendo umas paradas até a ponte que tá ali atrás da gente, e no caminho a gente conversa mais. Até já! Tchau! Então gente, a gente tá aqui em mais um pedacinho do Tej, na nossa caminhada, e vamos mostrar um pouquinho do que as pessoas deixam no chão aqui nesse trajeto, né, Dani? É, as pessoas, né, Lisboa, como eu costumo dizer, é uma cidade muito falante, nesse sentido, né, da arte de rua. Então a gente tem, a gente tem frases em todas as línguas, não só português, mas a gente também tem intervenções gráficas, né, tem esse projeto aqui do 3D Blueprint, que a gente acabou de encontrar, e o tempo todo, né, Lisboa tá o tempo todo falando com a gente. Então eu acho que tem que andar de olhos abertos pela cidade. Segura aqui um minutinho. Vamos continuar? A gente vai mostrar mais pra vocês aqui. E em todas as línguas, se vocês olharem, você vê desenhos, olha aí, a gente falando de poesia. Pura poesia. Olha que interessante. Aqui, Dani, sentir... Pois é, isso é muito bacana. Sentir é um rio que deságua no mar. Deságua no mar. Arroba Bruna Vettori. E uma pessoa passou correndo. E ao longo dessa costa inteira, gente, dessa caminhada, como vocês viram um pouquinho ali atrás, em vários restaurantes, pra todo tipo de bolso, pra todo tipo de vontades, né, pra cervejinha, pra um bom vinho, né, com essa vista incrível. Lá a gente pode ver o Cristo Rei. A gente ainda vai gravar um programa lá no Cristo Rei. Eventualmente, em alguns momentos do ano, você pode ver esses parques, né, espalhados por Lisboa. Esse tá aqui, nesse momento, não sei até quando ele fica, mas é um parque de diversões que foi colocado pra toda a família. Então, assim, é uma possibilidade também. Lá dentro tem comida. Nós tivemos aí outro dia à noite. Não entramos em brinquedo nenhum, porque é mais pra família, pra criançada, mas é bem legal. Dá de qualquer forma pra você comer uma boa bifana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos trabalhos da Dani é o Desdicionário, que ela vai contar pra gente agora, um pouquinho, e falar como que surgiu essa ideia, de onde vieram as inspirações e o que é isso que está aí na sua mão. Pois é, esse aqui é o livro, aguardadíssimo, como eu disse, ele teve um deslançamento, porque ele saiu em maio de 2020, em plena pandemia, então ainda não consegui lançar fisicamente, mas o Desdicionário é um projeto que nasceu, na verdade, de uma mistura costura do meu trabalho com tradução, onde os dicionários são um material de trabalho diário, quase, e tinha uma brincadeira de família, que se fazia na minha casa quando eu era pequena, que se chama Jogo do Dicionário, que é você, não sei se as pessoas conhecem, mas pra mim era uma coisa super comum, atravessou a minha infância, pega-se um dicionário de papel, abre-se numa palavra que ninguém conhece, e as pessoas precisam inventar definições e se votam, então você basicamente inventa definições loucas pras coisas, o mais críveis possível, né? E eu cresci brincando disso, eu era fascinada por essa brincadeira, e me veio essa história de fazer disso um trabalho de poesia, então o que eu faço no Desdicionário é pegar palavras que fazem parte do meu léxico pessoal de alguma forma, afetivo, e inventar as minhas definições pra elas, né? E é isso que tem aqui. Na verdade, no livro é uma seleção de 152 verbetes, o projeto que tá no ar ainda nas páginas que tem no Facebook e no Instagram, eu tenho mais de 400 verbetes publicados, né? Então talvez esse aqui seja o Desdicionário Livro Volume 1, porque não tem mais. Existe um Instagram do Desdicionário? Existe, arroba Desdicionário, existe uma página no Facebook também, onde estão todos os verbetes que eu já fiz, e algumas experiências que eu fiz de verbetes em vídeo, e algumas brincadeiras que eu andei fazendo com isso, mas é basicamente o mesmo material que tá aqui. E a gente vai colocar todos os links aqui no final, mas fala pra gente, hoje o livro impresso é possível comprar? O livro impresso ele tá à venda no site da editora Bemfazeja, que foi quem editou no Brasil, e também na Amazon BR. Então é possível comprar assim que tiver um lançamento. Eu estive no Rio no início de 2021 com o plano de fazer um lançamento, ainda não foi possível, mas eu pretendo fazer um lançamento, e eu já falei que todo mundo que comprar, obviamente, no lançamento terei o maior prazer de abraçar e autografar o livro, porque é o que eu mais quero fazer. E se tudo der certo, a gente vai fazer um grande lançamento aqui em Lisboa, por favor! Porque eu tô baseada aqui agora e tô com muita essa ideia de fazer aqui também, então tem esse plano. E a gente pode ouvir alguns? Pode, eu vou! A gente vai ter a honra dela ler uns pra gente aqui, nesse lugar, só uma pausa. Mostra ali, por favor, onde a gente tá sentado um pouco, esse lugar incrível. Aqui na beira do Tégio. Tem esses lugarzinhos escondidos, se você vai seguindo pela orla, que dá pra você sentar com muita calma, sem muito turismo. Se você olhar ali, ó, mostra ali, por favor. Tem uma galera tomando um sol, aproveitando. Tem um vinho, é um lugar desses. Abriu um vinho. Ainda não é a vista que a gente vai chegar pra terminar esse programa. É, bonito. Mas resolvemos sentar aqui pra agora ler um pouco de poesia. É, um dos feedbacks que eu tenho sobre a página e sobre o trabalho do edicionário são pessoas que acham que funciona um pouco como um oráculo. Né, que às vezes a palavra que eu publicava encaixava no dia da pessoa. Então, uma coisa que eu gosto de fazer com o livro é uma coisa um pouco extinta. Abrir e ler, vamos lá, palavra que sai pro dia. Morar. Verbo. Demorar ciem. Ter lançado a âncora. E é isso, é essa brincadeira. Vamos abrir mais alguns. Eu quero abrir um também. Então vai lá. Segura aqui o meu microfone pra mim, por favor. Aqui vem o aberto de Lisboa, como vocês estão vendo. E uma das maiores dificuldades é a gente gravar. É a gente gravar com esse vento todo. Lisboa o tempo inteiro tá ventando. Então, deixa eu mostrar pra eles assim, só um pouquinho, ó. Pra vocês verem. Como é que você fala? São verbetes? São verbetes. E a gente fez no livro exatamente como ele tá na página. Então tem uns verbetes que tem rabiscos e tá isso no livro também. Vou abrir aqui, ó. Vai lá, ó. Vamos lá. O que vai sair pra você, Fabián? Vou ler os dois, um de cada lado. Primeiro. Novo. Adjetivo. Qualidade do que é capaz de alongar círculos em espirais. Diz-se do mistério de voltar ao que ainda não havia sido. Nossa, é. Nunca. Nunca. Campo minado de sensações táteis. Antena própria para captar pressentimentos. Lugar onde o arrepio faz esquina com o cafuné. Nunca, na verdade. Nunca. Substantivo feminino. Você leu nunca. A sua nunca chega nunca. Aí tem a sua leitura pessoal. Adorei. Mais um. Efeméride. Substantivo feminino. Uma confluência cuidadosamente demarcada de importâncias. Aquilo que dá sentido aos quadrados do calendário. Amei. Desdicionário. Parou aqui agora. Para a gente tomar uma imperialzinha. A Dani vai contar mais uma historinha para a gente. Espera aí. Obrigado. Nossa. Tchim, tchim. A poesia. A poesia. A Dani. Fernando Pessoa. Essa cidade maravilhosa. E a possibilidade da palavra, né? Exatamente. Ô Dani, conta para a gente a história das pedras. Pois é. Eu há pouco tempo tive essa ideia. Como eu te disse, sou muito fascinada por essa voz da cidade. O que a cidade fala. A cidade como oráculo. E eu gosto da ideia de interferir. De ser o oráculo das pessoas. E aí me veio essa coisa de tentar... Tenho escrito poemas meus. Versos de poemas meus. Versos de textos meus. De pedras que eu acho pela cidade. E depois eu libero essas pedras. Como uma intervenção. Como uma possibilidade de dar um recado para alguém. De ser o acaso na vida de alguém. E eu gosto muito dessa ideia. E aí você solta as pedras com as frases, poesias, enfim, pensamentos. E como as pessoas podem saber que foi você? Eu, em quase todas elas, não todas, eu tenho o botoarroba do meu Instagram. Todas elas são filmadas antes e mostradas no Instagram com o texto de qual elas fazem parte. E uma ideia é para que as pessoas que encontram possam me encontrar. Já aconteceu. Uma pedra foi encontrada e acabou indo parar na Alemanha. O rapaz que encontrou a pedra entrou em contato comigo pelo Instagram. E me avisou que estava viajando para Munique. Que ele queria levar. E foi muito bacana. Ele mostrou. Ele foi parado no raio-x do aeroporto. Como eu já fui também com pedras na bolsa. Porque o raio-x e os guardas do aeroporto não entendem por que você tem pedras. E levou e soltou no parque em Munique. Fez um filme. E foi muito bacana. Então a ideia é essa. Eu não sei onde essas pedras vão parar. Mas é que elas vão para o mundo. E tem alguma aí para a gente ver? Tem. Eu ando com pedras no bolso. Cadê? A pessoa que vive pesada. Cheia de peso na calça. É, eu sempre tenho pedras no bolso. Essa aqui é uma branca com marcador. Mas eu trouxe uma escrita também. Cadê ela? Na bolsa. Essa é a última que eu fiz. Ela está toda filmada no Instagram. É um verso de um poema. Aquele poema que começa com tudo parte da palavra. E esse é um verso do mesmo poema. Parimos pérolas sim. Perdidas cada vez mais perto do perigo definitivo de ser. Um verso. De alguma coisa. Que o poema inteiro está no Instagram. E ela fica por aqui. Em geral eu saio com ela no bolso e... Entrego para a cidade. Adorei essa nossa caminhada de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que é para seguir a gente. No YouTube, no Instagram, ativar sininho. Eu vou deixar todos os contatos da Dani aqui também. De tudo que a gente falou. Das editoras, dos livros, das poesias, dos Instagrams. Que essa mulher é multi também. E quer deixar mais um recado? Alguma palavra? Dizer alguma coisa? Aproveita em Lisboa. Veja o canal Cubo. E é isso. E é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri